Oi, fazada! Tudo bom com vocês? Gente, se não tiver bom, calma que vai piorar, querida. Porque hoje eu trouxe uma receita aqui, calumbriga dos seis vai ficar assim, ó. Ei, 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 ei. Que eu vou mostrar pra vocês como que eu faço cuscuz de queijo com alho frito. Porque quem me persegue lá no Instagram vive vendo eu comer cuscuz e daí fica aquele ponto de mensagem aiada. Ai, fubá, mostra o seu cuscuz, fubá, quero ver o seu cuscuz. Gente, esses dias eu vi essas mensagens meio assim de relance de zóia, eu cheguei a entender outra coisa. Eu só não vou falar pra vocês o que que eu entendi, porque esse aqui é um canal de família, querida. É sim, é um canal louco de família. Então, eu vim mostrar pra vocês, fubá, como que eu faço esse tar do cuscuz, que é uma receita que eu fui tentando e deu super certo e é a que eu mais gosto até agora. Mas, fubá, por que você não tá fazendo na cozinha? É porque tá uma chuva lá fora, fubá, tá caindo o mundo. São Pedro deu pra lavar a casa justo hoje, a hora que eu ia fazer o vídeo. E daí eu não posso ir lá fora, pegar o balcãozinho que eu coloco lá pra poder fazer o vídeo pra vocês. Então, se você escutar um barulho estranho, é um rebento mandado por São Pedro. Que é pra atrapalhar o vídeo que, às vezes, ele tá querendo comer cuscuz também. Então, fubá, antes de eu mostrar meu cuscuz pra vocês, vocês se inscrevam nesse canal. Eu não acho justo vocês verem meu cuscuz e não se inscrever. Não seja coração peludo, fubá. Eu tô percebendo aqui quem tá fazendo feiura pra mim. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube perceber que você gosta desse tipo de vídeo, que daí ele vai entuxar mais vídeo no celular de vocês. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos agora fazer o tar do cuscuz. Bom, primeiro de tudo, eu peguei essa xícara aqui, transparente, pra vocês verem o que que tá acontecendo. Que eu gosto que as coisas sejam tudo tintim por tintim. Então, eu vou pegar aqui, fubá, um saco de cuscuz. Esse aqui vocês mandaram pra mim no vídeo de abrir nas coisas. Então, eu vou colocar a metade aqui da xícara. Eu não faço muito, porque esse negócio cresce que nem dívida. Cresce que nem língua de fofoqueiro. Cresce que nem calo em pé de mascate. Então, fubá, é essa medida aqui que eu uso. Daí eu peguei a cumbuquinha transparente também, pra vocês verem. E vou colocar aqui, fubá. Agora, nós vamos misturar junto aqui, uma colher de queijo ralado desses de colocar em cima do macarrão. Que é pra poder amansar a ratazana que existe dentro de você. Então, eu abri aqui, ó. Eu acho uma delícia esse queijo, fubá. Queria saber quem foi o abençoado que inventou, porque, ai, que delícia. Tudo de queijo é gostoso, né? Ó, então eu vou pegar aqui, ó. Certinho. Uma colher do queijo, põe aqui também. Esse aqui é um queijo feito com leite de vacas azedas, que acordaram mal-humorada. Tiveram que trabalhar à força, porque já tinha faltado quatro dias no mês, e daí o salário não ia dar nada, né? Elas foram com aquela cara amarrada. Deram leite, mas deram leite azedo. Daí só prestou pra fazer queijo. São vacas loucas pra tacar a empresa no pau. Por isso que a Parmalate, quando viu o currículo delas, olhou o nome das vacas, já rasgou o currículo. Vamos colocar aqui também, fubá, uma chasqueadinha dessas ervas finas. Vocês mandaram pra mim também, ó. Aqui nessa erva fina tem manjerona, manjericão, sal, orégano, salsa, e realçador de sabor, né? Praticamente aqueles temperinhos de jogar no feitiço, né? Só faltou a perna de aranha. Então, eu já tenho o meu aqui, ó, que tá no potinho. Vocês mandaram esse potinho aqui pra mim também. Eu vou dar uma chasqueadinha, fubá. Assim, vai do gosto da pessoa, ó. Eu gosto bastantinho. Então, a minha chasqueada ficou assim. Mais um pouco, só pra não dizer. Que diz que erva é coisa boa, né? Bom, depende da erva, né, querida? Porque se você for nessa de erva, que é boa, usa a erva que eu quero, daqui a pouco você tá tomando banho gelado no chilindró. Vamos colocar também, fubá, uma chasqueadinha de sal. O sal eu coloco um pouquinho só. Só pra não dizer, fubá, porque já tem sal no queijo e perigoso baixar a pressão da gente e já desmaia na cozinha, né? Passa o gato, mija na boca da gente ainda. Então, não tem jeito. Só um pouquinho de sal. E vamos colocar, fubá, um pouquinho desse alho picado e frito. Esse aqui eu comprei lá no mercado. Vocês não acharam que eu ia fritar alho uma hora dessa, né? Mas é um cheiro delicioso, fubá. Pra quem gosta de alho, meu Deus do céu. Ó, eu coloco, ó, uma alho cheinha. Tá vendo? Parece coco ralado, né? E coloca aqui também. Pra dar um sabor mesmo. Ai, fubá, mas depois da barco não dá pra beijar. Querida, a última vez que eu beijei na minha vida eu ainda tinha dente de leite nascer. A minha boca tá juntando tê de aranha daquelas aranhas bundudas ainda. Elas olham pra cima e fazem assim, ó. Mostrando o look pros pioi porque elas tão olhando aqui na parte de baixo. Tá feia a coisa. E agora, fubá, nós vamos pegar a mesma xícara e nós vamos colocar a metade daquele negócio de... Por exemplo, o cuscuz vem até aqui. Então, aqui nós vamos colocar um pouquinho, assim, na metade da água. Quer dizer, a água é na metade do cuscuz. É assim, fubá. E coloca aqui também. Vamos dar uma mexida bem boa aqui pra misturar todos os ingredientes, fubá. Olha, o cheiro já tá louco de gostoso. O cuscuz tem cheiro de armazém, sabe? Aqueles mercados antigos que a gente comprava antigamente? Que a gente tinha com os pais da gente e ficavam esperando pra ver se sobrava dinheiro pra comer um doce. O cuscuz tem esse mesmo cheiro, mas daí coloca essa coiseira aqui por cima já muda, é outro aspecto. E agora, fubá, nós vamos deixar aqui descansando por 10 minutos. Que é pra cuscuz dar uma hidratada. Que se a sua cara é ressecada, se o seu cabelo é ressecado, se o seu carcanhar é ressecado, o cuscuz pelo menos tem que ser hidratado. Então, vou esperar 10 minutos já vem, espere aí. Pronto, fubá. Nossa, mas não para de chover, meu Deus do céu. Tá na situação que as bolor tão dançando samba no canto das minhas paredes e na borracha da minha geladeira. Tá preteando tudo. Tá feia a coisa, fubá. Agora, nós vamos pegar essa parte aqui da cuscuzera, vamos pegar um pouco de manteiga, fubá, chuchar esse negócio aqui na manteiga. Eu tô chuchando com esse negócio porque eu tô fazendo o vídeo aqui pra vocês e preciso tá apertando aí no celular pra poder tá gravando o vídeo. Porque normalmente na minha casa eu faço com o dedo mesmo. Coiseia lá dentro pra poder desgrudar depois, senão não sai nem por um rebento. Por mais que tenha chovendo, se sou o Pedro mandar o rebento, não sai. Dei uma lambuzada de manteiga. Agora, nós vamos pegar o cuscuz, pega um pouco de cacuié e joga aqui dentro. Pega um pouco de cacuié e joga. Não pode arrumar, fubá, diz que no começo eu arrumava, daí depois eu fui aprender que se arrumar não cozinha direito. Tem que ser assim, que nem quando você precisa de dobrar a roupa, você abre a porta do guarda-roupa do jeito que você jogou, você deixou. Foi só Deus pra ter piedade. E vai colocando aqui, ó. Pronto, fubá. Aqui, ó. Última colherada. Tá tudo aqui, ó. Agora, vou pegar um pedaço de queijo porunguinha. Não sei se tem na cidade dos seis aqui na minha cidade tem. A mãe sempre compra pra mim. É um queijo que é uma delícia, fubá. Ele tem parecido o gosto daquele queijo de Minas, só que é mais durinho. Daí cortei uma fatia aqui, né, com essa ratazana que tem na sua barriga ainda não aquetou, agora é lá de aquetar. E vou colocar aqui em cima, fubá, lá, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo o queijinho? Ai, caiu aqui. Eu coloco no meio porque senão se ele pegar na beira ele gruda. Cortar mais um pedaço como quem não quer nada, que hoje... Hum, tá juntando água na sua boca? Eu escutei daqui, querida. E colocar aqui, fubá. Pronto, olha lá que bonitinho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Agora, produção, cadê a cuscuzera? Eu vou fazer aonde na boca do seis, seu reganhado. Vai lá pegar a cuscuzera pra mim? Ai, eu vou falar bem a verdade, viu? Olha, eu não sei mais o que eu faço da minha vida com vocês aqui. Eu não sei quem que trouxe vocês aqui. Vocês juntaram que nem formiga aqui na minha casa. Ai, fica aí só criando bunda. Vai lá buscar. Pronto, fubá. Tá aqui a cuscuzera. Agora ela já tá com água. Vamos colocar aqui essa parte. Eu não sei como que chama essa parte da cuscuzera. Vamos colocar aqui o nosso cuscuz. E vamos tampar, fubá. E levar lá no fogo. E na hora que o fogo começar a fringir a água aqui, vamos deixar cozinhando por 10 minutos. E daí eu já volto. Espere aí. Pronto, fubá. Já tá fervido o negócio lá. Deixa eu abrir pra nós ver. Hum, olha o queijo chegou a derreter, fubá. Olha lá. Meu Deus do céu. Tô dando uma afastada dele com a cunha aqui pra nós poder desenformar. Quer dizer, vamos ver se desenforma, né? Peguei até um pratinho aqui pra ficar bonitinho e põe na foto, né? Qualquer coisa, eu coloco foto da internet que é pra poder tá atraindo vocês. Vamos ver, fubá. Ai, torce pra desenformar, fubá. Ai, meu Deus. Será que desenformou? Olha lá. Tá saindo. De perto, vocês vêm o queijo esticando. Olha lá. Ai, quebrou um pedaço. Ai, fubá do céu. Sempre quebra. Deixa eu pegar lá. Eu cavoco aqui, não vou perder. Olha, fubá. Mas agora, pra terminar de arrematar o cargueiro, pegar mais um pouquinho de manteiga e colocar aqui em cima, fubá. Deixa eu empurrar com o dedo, que é assim que eu faço em casa. E olha que bonito que tá, fubá. Agora eu vou experimentar junto com os seis pra não ir ver. Ai, meu Deus. Vou pegar aqui um pedaço da manteiga. Ai, caiu uma manteiga pra baixo. É o zóio do seis. Pare, gente do céu. De colocar zóio gordo em minhas coisas. Cadê o queijo? Vou pegar um pedaço do queijo. Olha lá. Ó, fubá. Chega a coisa estica. Ai, vou experimentar com esse pedaço do queijo mesmo. Pera aí. Vou dar uma soprada pra poder não queimar minha boca. Pera aí. Que delícia, deliciosa, fubá do céu. Ai, depois que eu fiz assim a primeira vez, eu sempre faço assim, fubá. Deixa eu pegar um pedaço aqui só pra assanhar a lombriga do seis. Ó lá, com queijo. Com queijo, fubá. Gente, isso aqui não é cuscuz. Isso aqui é um delírio. Ai, que delícia. Olha lá, esticando de novo. Assopre, fubá. Assopre. Pense que delícia comer cuscuz assim. Vocês têm que fazer na casa dos seis. Mais um pedaço. Como que eu não quero nada? Olha. Ai, chega a ser um pecado, fubá. De gostoso. Gente, se o seis fizer na casa dos seis, tire foto, poste no Instagram, no feed do Instagram e me marque lá pra dar coraçãozinho pro seis, bomba. Fica uma delícia mesmo, fubá do céu. Outro dia, se vocês quiser, eu volto pra fazer outra receita, mas essa é a mais gostosa que eu encontrei até agora. Olha, chega, você come, você chega, fica até feliz. Você pode estar com depressão, querida. Você come um cuscuz desse, você sai na janela e dá risada com a vizinha e pensa que você acertou na loto. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pro seis. Dê uma olhada, fubá. Como quem não quer nada, lembre de trazer mais gente pro canal. Isso eu vou ficar muito feliz se vocês fizerem isso. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem, assistam um dos dois. E sorria sempre, fubá do céu. Você pode não ter uma lasanha, um sushi, uma pizza na sua casa, mas faça um cuscuz, boba. Faça um cuscuz e você vai se sentir satisfeita. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo. E sorria sempre, viu? Tchau, tchau.